Alguém me disse que nos séculos passados nas terras de Minas Gerais, no ciclo do ouro e do diamante, onde homens, mulheres e crianças, seres humanos, a principal ferramenta eram as mãos negras. Por volta de 1740, na antiga Vila Rica, chegava o rei do Congo, Galanga, Francisco, o Chico Rei. Na encardideira garimpou a sua alforria e de tantos outros pretos. No palco barroco, birimbau tocou, santo corixá valsa com tambor. Ouro preto equilibrada por suas ladeiras e igrejas, esculpidas e pintadas pelos mestiços mestres Aleijadim e Ataíde. Em torno do ano de 1887, ainda em Vila Rica, nascia Pedro José Vieira. Aos vinte e poucos anos, já se encontrava em Salvador, Bahia. Ficou conhecido como Pedro Mineiro, um dos maiores capoeiristas. Marcou época. Na década de 60, antes do Brasil ser tricampeão mundial, a capoeira era praticada e ensinada na capital mineira, Belo Horizonte. Mestres, Cavaliere, Paulão, Boca, Fiúza, Maestro, Biba, Macaco, Dunga, Chocolate e Negão. Jacaré, Léo, Malandrinho, Velho, João, Caica, Coração e Quinzinho. Cobra Mansa, Paulo Brasa, Rogério, Índio, Chicão, Mão Branca, Kisucu, Jailton, Demar, Paulinho, Jesus Cristo e Tigre. Donizete e tantos outros. Capoeiristas, bailarinos, lutadores, amante dessa arte. Na feira hippie, no birimbau, sou américo, não poderia esquecer. Esse alguém que me disse, que disse a você, que disse a todos nós, é chamado de capoeira. Eê, camarada! Um dos que editava a capoeira, na mesma feira hippie, foi o Paulão. Era aquele, o Paulão, o Macaco, o Besouro, o Azulão, o Valtinho, o Ney Fiuza, muito ponto birimbau. Para mim, o melhor. Não tem, até hoje eu não conheço. É o melhor, talvez no Brasil. Ele é um dos melhores do Brasil mesmo. Então, essa turma, tanto que o pessoal tinha os pós de arroz da capoeira. Que data que foi isso? Essa data, data de 70 mesmo. 70, é. 69, 70, 71, nessa época. Então, começou na feira, eu ainda ia, tinha, ele já fazia aquela capoeira bonita lá, que o Paulão já levava no carro dele, no Atabá, que os birimbau, que os meninos tocavam, esse Valtinho Maestro, muito ponto birimbau. Quando você entrou para esse grupo, então, você era o único negro? Quando eu entrei, é, eu fui o primeiro negro, eles, o Luca, meu irmão. Como eu te falei, outro dia, a gente estava jogando bola, e eles vêm na pelada, lá na Faficha, e eles, noidados, vêm aquele futebol agressivo lá, e eu jogando contra o meu irmão, então, brinca, brinca, nada de futebol, e ele chegou perto, e eu falei, ó, faz favor, o avô, chegando perto, quer prender capoeira? Na hora, eu fiquei, ela louca de saber o que era capoeira, assim, que eu sabia, eu ouvia falar, já tinha visto algumas fotografias, mas nunca tinha visto, assim. Imaginava, já dá uma rasteira, é, imaginava, já dá uma rasteira, que às vezes, vinha desfile de escola, de samba, alguma coisa, de um rio, que aqui não tinha, mas no rio, via o pessoal fazendo, acho que a capoeira é só que a escorta a capoeira, pra cá, né, e aí, foi que eu fui vendo que era capoeira. Aí, o que eu entrei, ficando fazendo com o Paulão, naquela época, fazia aula segunda, quarta, sexta, e a terça e quinta, era o grupo, que era o grupo Palmares. Primeiro chamou O Parigé, depois passou a ser Palmares. E, nessa época, nós somos a Academia do Cavalier, que tinha sido, foi mestre do Paulão. Lá, naquele tempo, era comum a pernada, eles falavam a pernada do Carioca, não era capoeira que eles falavam, a pernada do Carioca. Inclusive, ela é muito difundida para o senhorzinho, no Rio de Janeiro, na época, eles falavam, né, no tempo do Força e Coragem. Bom, então, o que aconteceu? Eu vi aquilo, eu fui empolgando o vaquetouço. E meu pai tinha um empregado chamado Arthur Pereira do Nascimento, Dudu, né, era uma pessoa assim, entre um mulato, um negro, mas muito forte, mas de uma tranquilidade, tudo, ele falava manso, sereno, cegado, ele falava assim, eu vou te ensinar a pernada. Ele gostava muito de mim, né, era a mesma coisa que um pai que eu tinha, era ele e o Alcides. Para você ver como era difícil capoeira na época, né, o pessoal que trabalhava à noite, aquele segurança das boates, saía e ia para a praia esperar os pescadores chegarem, né, no Poço 6, perto do Bola Preta, que era para poder fritar peixinho lá e zoar, né, jogava bola de noite, né. E lá a gente começava a dar pernada um no outro, jogar capoeira e tal, e aquela festa, não tinha um acadêmico definido. Depois que Arthur Emílio, se não me engano, fez uma em Madureira. Né, mas eu também estou falando assim, sem nunca sei. Mas a capoeira era na rua mesmo, a gente não tinha uma opção não. Aí eu voltei para Juiz de Fora. Então, eu passei da aula no SESC e na Associação Escoteira, que eu era escoteiro também. Eu, eu, fiquei um tempo no Exército e vim para cá, entrei para a Guarda e vim para cá. E fui morar na rua em Morez, e eu cheguei lá, tinha a CM lá perto, a CM na época era muito famosa, né. E eu ganhava uma mixaria, eu falei, quer saber do negócio? Morava no fundo, lá da casa da minha cunhada, eu estava sobrevivendo nisso. Minha esposa trabalhando muito. Eu cheguei lá na CM e falei, ô gente, eu tenho uma noçãozinha de capoeira, né. Como é que eu faço para poder dar aula de capoeira aí, pelo menos mostrar? Aí a dona Maria, a dona Ana Maria, trabalhava nos diários associados, ela era jornalista, no antigo diário associado, ela falou, eu vou pôr um aviso pequenininho no jornal, vou pôr um aviso no jornal, não falou pequenininho. Se, o Luiz tem esse, essa divulgação até hoje, o Luiz Mineiro, e no ônibus do capoeira, também no ônibus do museu. Aí ele pegou, isso tem mais ou menos 40 anos, que o Zema está com 39, né, ele nasceu aqui. Aí o que que aconteceu? Eu, eu, pôs o aviso. No dia de manhã, sete metros da manhã, estava o jacaré sentado na porta lá de casa, o Luiz Márcio de Arladeira. Ô mestre, eu vou fazer capoeira com você, porque meu pai é secretário da educação, e eu tenho condição de ajudar. Falei, então tá bom. Da um bocadinho, chegou o Luiz Mineiro. Aí chegou o Abdala, depois chegou o Valtinho Maestro, depois chegou o Maurício Bolinha, depois chegou o Azulão Engomado, depois chegou o Kimura, depois chegou o Zé Luiz, foi chegando aquela gangue. Nossa senhora, virou uma gangue mesmo, sabe? E eles já praticavam capoeira? Não, não tinha capoeira, ninguém sabia capoeira. O jacaré tinha noção, porque ele foi na Bahia, tinha noção, noção de capoeira. Capoeira me deu tudo que eu tenho. porque ela me deu, pegou um dia um camarada e falou, branco, o que que tá fazendo no meio de capoeira? É por política, religião, política, religião, política, religião, o dinheiro. Eu falei, não é que você acertou, rapaz, lá no sindicato, o jacaré que ele espalhou, eu falei, não, deixa que eu converso. Aí a diva falou assim, você vai responder, aquela diva moreira. Aí eu falei, vou, eu falei, ô companheiro, você nunca vai falar uma coisa tão certa. Até o Rogério tava nesse dia. Falei, vamos só te falar uma coisa. Dinheiro que a capoeira me deu, eu não tenho onde é que guardar, porque ela me curou de uma asma que eu tinha, que eu não conseguia andar. Então, quem tem saúde, tem o dinheiro do mundo. me tornou-se um religioso, porque eu deixei de ser cafona, aprendi a respeitar dos outros e saber que as outras existem. E me tornou político. Eu converso com todo mundo, com Deus, com preto, com branco, com amarelo, me dou bem com todo mundo. E tem gente que não se dá. Agora eu queria saber qual a função do sonho na comunidade. Ah, Deus. Tava babatundê, Tava quem tinha que tá, Tava o povo de Angola, de Jejurubá. Tava Zulubu, Tindere, Caiondê, com fecho de lenha, Vinha babatundê, Cantava e dança, velha bonito de se ver. Cantava e dança, velha bonito de se ver. Tava bonito de ver, Tava gostoso de olhar, Tava o povo de Angola, de Jejurubá. Tava babatundê, Tava quem tinha que tá, Tava o povo de Angola, de Jejurubá. A capoeira começa em 1970? Não, muito antes. Muito antes, muito, 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 muito. É, 1700, a capoeira é desse tempo aí, ó. Eu morri, revivi, pra poder contar a história da capoeira também. Na minha capoeira, aprendi a Angola e Regional, as duas. Agora, só tem Angola, só Angola. Regional, só Regional. André era tudo misturado. Aprendi as duas. Conheci o pai Mestre Pastinha, estive em Salvador, pode ficar cinco dias. Fiquei lá oito anos. Conta um pouco da sua história lá do mercado. Joguei a capoeira no mercado modelo, conheci índio, gajé, de mola, surrão, nó, os bambas da capoeira, liberam do, da Bahia. Da Bahia, eu conheci. Passou, jogou comigo. Quando chegou esse negócio de cordão? Ah, chegou depois de, de, 80 pra cá, vem com o negócio de cordão. É, né? Pelação do cordão. Aí o Dunga, a gente entrou na onda, mão branca, todo mundo entrou no cordão. pra dar cordão. Na época, não tinha nada de cordão, não. O Paulão era pauleira. O Paulão tinha que jogar, e pumba, e deu, porque senão não tinha nada de cordão, não. os capoeira daquela época, igual a nós, e outros mais, tinha mais união, tá? Tinha mais união. A gente via uns aos outros, até hoje. Mais camaradagem. Mais camaradagem, como irmão, né? A gente se encontra na rua, aquela felicidade, quanto tempo e tal, tá treinando, e coisa, né? Hoje a gente chega em certas rodas de capoeira, né? Não menosprezando ninguém, mas as rodas de muitos burguês que tem por aí, eles olham pra gente, você sente o olhar dele assim, um racismo. Tem gente que tem preconceito, e tal. Aí você faz um jogo até, pá, mais tchan. Você vê que o pessoal já começa a fechar a mão, outra hora te escorando, não querendo deixar você jogar a capoeira, mostrar o folclore da capoeira, porque capoeira, gente, capoeira é agilidade, malimolência, né? Flexibilidade, astúcia, e perdeu tudo isso hoje em dia. Perfeito. Mestre Gris, quem foi seu mestre? Sinceridade, eu sou um capoeira de rua, quando comecei na rua, e eu considero como meu mestre, mestre gringo. Então, foi lá no terreiro Tudunga, que eu aprendi mesmo, a respeitar, não só os mazelos de capoeira, como os mestres de capoeira. Eu não gostava que chamasse de Amadeu, e falasse, Amadeu é no exército, Amadeu é no exército. O que é Tunga, é Tunga, é Tunga. Aí, me convidou eu, falou, feriado, você vai lá em casa, lá, nós vamos lá no Tupico, nós vamos abrir uma academia lá, ou sei lá, para dar aula. Você já está segurando onde? Você vai dar aula lá, que é jeito que ele faz. Aí, feriado, fui na casa dele, primeiro de maio de trabalhador, em setembro. Fui na casa dele, almocei com ele, aí nós fomos, lá no Tupico. Chegamos lá, encontramos o pessoal, falou, vamos lá no parque municipal, chegamos lá, lá perto daquele teatro, para se escondar, e lá, o povo estava acabando, para a gente fazer a roda. Aí, chegou na Praça Sete, lá, o Tunga só tocando, e nós julgando. Aí, chegou um polícia civil, paisano. naquela época, os polícias civis, andavam tudo parado, de... Tio, guarda civil, você está parado? É, polícia civil, guarda civil, eles andavam, quebra aqui, e as calças azul marinho, com a motorista hoje, com as camisas azul, aí o que acontece? Aí, ele chegou, estava paisano, todo, chutou minha bunda, lá na Praça Sete. Aí, logo que chutou minha bunda, eu dei nele numa banda, eu dei nele numa banda, ele subiu aquela banda, que você dá no cara, o cara tobe, cai? Caiu, que assim ficou lá, que assim saiu, passou uns 40 minutos, você via só FIT chegar lá, a polícia militar, e logo que, tinha o quê? Tinha uns três meses, que assim, tinha lançado o FIT. E, né, eu fui os primeiros, é, o lugar que pegou o FIT, foi a polícia militar, que pegou o FIT. Aí, chegou lá e, querendo pegar nós, aí, o sargento já chegou, já, querendo pegar o Dunga, o Dunga já comprou o negócio lá, querendo amarrar, é, tirou, é, correio do Dunga, querendo amarrar a perna do Dunga, no, o negócio de propaganda que tinha aqui. E quanto mais levantava a perna do Dunga, mais a perna do Neu subia. Nós levamos nós lá pra Lagoinha, lá, ó, e nós ficamos lá na Lagoinha, lá. É, eu, já eu, é, o Coca-Cola, o Liga, o irmão do Liga, o Bigode, e o Bigode, morava na Itapicirica, né, ele é filho único, sou a mãe dele, mãe dele já de idade, ouça, delegado, hoje é meu dia, de trabalhador, é, eu que olho a minha mãe, mora na Itapicirica aqui, se a minha mãe ficar sabendo disso aí, minha mãe até morre, solta aí, chorando, a mãe, aí eu muito pra frente, pra caramba, né, comecei com delegado, eu peguei e falei, eu tô Jair, eu tô seguinte, põe os meninos pra tocar, é, bimba, oi, nós vamos fazer uma roda aqui, empurrão a mesa do delegado, na hora assim, empurrei a mesa do delegado, aqui assim, aí eles começaram, tocar em una lá, aí eu, Jair, o Tio Galha, aí o Jair, eu peguei uma ouro, peguei, saí por cima do ouro, aí comecei, aquela ouro, vou, aí o delegado, me enoideu com aquilo, pô, pega essas coisas, eu vou embora, só pra nós. E aí, o Tio Galha, 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 A capoeira que eu não aprendi foi na academia, foi no meio da rua. No meio da rua não tinha nem academia na época, foi com o mestre Boca, era a capoeira mais regional, era igual regional. E você conheceu o Boca como, em qual situação? Foi uma história, porque meu pai já é dinheiro, eu ajudando meu pai a ver aquele som de bimbo, nem aí ele mexeu comigo. Nem sabia que era bimbo, tinha que ter um jeito de dar os pulos, um salto mortal, isso é, mas todinho. Aí eu olhei assim, falei, vou fazer esse cara, você me ensina a capoeira. Então, aí eu fui lá em casa me ensinar. Fiquei interessantes, não é um professor que faz isso, né? Me ensinar na sua casa. Comer arroz, feijão, cojão, estourava um ovo lá. Tem a história toda. Aí eu aprendi como se fosse pai pra filho. Aí eu comecei a gostar e aí eu vi o apelido de malandrinho. E por que surgiu esse apelido? Esse apelido surgiu porque tudo que eu fazia, eu fazia. Pula que carro eu pulava, não é miséria não. Dá um salto, roda a cabeça no chão, eu fazia. Então, aí isso aí virou uma malandragem. E também quando eu, aí eu falei, o Thiago não foi a vontade de dar aula, né? E na época, hoje, é dar aula qualquer, hoje não é a capoeira, não é dar aula qualquer, não. Pra mim, a gente tem que estar preparado pra dar aula. Aí o professor falou, mestre, não quer ensinar, não, você não tá preparado, não. Não chegou essa hora ainda, não. Então, aí chegou a minha hora, agora você pode. Aí a primeira faculdade, filosofia, faz fiche. Aí eu dei aula lá. Que ano foi? Ah, isso foi, bem às 82, né? Isso foi, nossa, não me lembro, não, mas 79, por aí, muitos anos. Aí, eu comecei a dar aula. De capoeira, depois eu tinha as rodas na rua, né? Na Praça Sete. Comecei a grande capoeira pra Praça Sete. Ponto Central, né? De Brasil, né? Sim. Aí eu encontro os mestres, era uns domingos. Aí o bicho pegava. Qual era a sua roda preferida, assim? Ah, é a Praça Sete, não tem outra. Aí os mestres encontravam os domingos. Quem eram esses mestres? Ah, tinha o Dunga, tem o Negão, tem o Velho, tem o Ebrucutu, aqueles pessoal. É o... O Paz do Antigo, chocolate, justamente, chocolate, boca, de Tônica Ville. Aí ele tinha muito mestre, o Silco. E a nossa roupa era branca e conga. Eu, Dunga, comprava ali. Todo mundo de branco. O escudo aqui é meio pobre, né? Você vai fazer uma foto aqui. Hoje é Silco, né? Fala, né? Na época, não. Pegava um, tipo, um roque de couro, sei lá, e costurava a coisa, mas... Dava pra ir, né? Dava pra muito, sei lá. É. Então, aí, aí você julga esse negócio da foto espina também, é muito... A capoeira não tem jeito. A capoeira não é pra burguês, não. Burguês não tem com nada. Pra capoeira, a capoeira vem pra... Depois que entra pro branco, tem que ter muito branco. Você viu, eu dou um encontro aqui na... Foi quando um país, foi aqui em Brasília, é gringo fazendo capoeira, é japonês. É coisa muito bonita, mas eles não sabem, não. A capoeira vem da nossa mesmo, tem jeito, não. É, né? É do sangue, vem do nosso povo. É, você tem que aprender mesmo, não é preconceito, mas não é capoeira, não é legal. A capoeira branca não é legal. Agora, a capoeira mais bonita que eu vi na minha vida foi na Bahia. É, né? Foi o macaco preto, macaco branco, na feira hippie, sexta-feira na Praça da Liberdade. Os caras, o que os caras fez com o corpo, com a dança, sabe como? Ninguém aqui em Belo Horizonte fez, a não ser o Zulu, o Bimba, porra, o meu irmão, entendeu? Os caras sabem mesmo, eu dou valor. É isso aí. Você quer cantar um negócio? Ah, vamos levar aí. Era eu, era meu mano, era o mano, era eu. Quando tu, você entra, quando entra, entra, eu. Quero ver você jogar, capoeira de matar. Ei, viva meu Deus. Ei, viva meu Deus, camarada. Ei, quem me ensinou, e ei, quem me ensinou, camarada, a capoeira. Ei, ei, a capoeira, camarada, e viva meu Deus. Ei, ei, viva meu Deus, camarada. Para mim, Nossa Senhora, para mim, Nossa Senhora, onde Deus o Criador, Nossa Senhora, me ajude. Ha! Nossa Senhora, me ajude, camarada, aguarde, bebe. Ei, ei, aguarde, bebe, camarada. E quem te ensinou, e ei, quem te ensinou, camarada, a beber sua água. E ei, beber sua água, camarada, e ei, viva meu Deus. E ei, viva meu Deus, camarada, e viva meu Deus, camarada, a capoeira. Eu comecei em 71, comecei com o Farofa, o Farofa foi aluno do Paulão. Na época, eu fazia Karate, mas não identificava muito, e tinha muita vontade de aprender capoeira. Aí, eu morava no Santo Inês, e o pessoal falou que tinha o Farofa, que morava ali por perto. E aí, eu conheci ele, por meio de uns alunos do Paulão. Passei a treinar com ele, lá no quintal da casa dele, depois no terreiro de candomblé, lá no bairro da Grácia. E aí, ele me apresentou o Márcio Alexandre, o Negão. Depois, conheci o Dunga. Aí, o Dunga era soldado do Exército, e me convidou para treinar com ele. Aí, eu tive o privilégio, né, de todas, algumas tardes, assim, eu ia lá para o quartel treinar, eu e o Dunga sozinho. Lá na academia, eu já jogava um pouquinho, né, ele me ensinou muito, muito jogo de cintura, de chão, esse dobrado, macaco, essas coisas todas. E, depois, eu conheci o Toninho Cavalieri, porque ele dava aula, eu fui dar aula no colégio, no Santinês, onde eu morava. E ele morava no Nações Unidas, né, que era para aquele lado. Aí, eu treinava com ele lá, e treinava também na Rua Tamós, que ele teve uma academia na Rua Tamós. O contramestre dele era o Kimura, né. Aí, treinei com o Toninho Cavalieri na Rua Tamós, o Farofa também treinava junto, apesar que era meu mestre. Porque Balorizante tinha poucos capoeiristas, né. Então, quem você conhecesse, pudesse aprender alguma coisa, você procurava, né. Vamos lá, siga. Menino, quem foi seu mestre? Menino, quem foi seu mestre? Mestre, foi Damião. Devo dinheiro, saúde e obrigação. O segredo de São Corne, quem sabe é Damião. Com o outro lado, faz isso que vamo ter. E, a Luanda, a Luanda. E, a Luanda, a Luanda, a Luanda, a Luanda. Eeeh, faca de ponta Eeeh, faca de ponta Tiriri, faca de ponta Tiriri, faca de ponta Quer cortar nego de cinhar Nego custa dinheiro Dinheiro custa ganhar Que eu comprei uma galinha De quatro mil e quinhent Quando eu abri a galinha Tinha dinheiro neto Eeeh, aruandeca Eeeh, viva meu mest Eeeh, viva meu mest Ai, ai, a quem me ensinou A dia que eu amanheço A dia que eu amanheço A dia que eu amanheço A gente tem que resgatar o quilômetro Porque a capoeira nasceu no quilômetro Veio da dança do ningolo, da dança da zebra Transformou em luta, mas por uma história, né? De unir os oprimidos Quer dizer, depois dos índios aqui A primeira experiência democrática no Brasil foi do quilômetro Talvez a única Talvez a única, né? Então assim, a capoeira tem a ver com liberdade Com democracia Não é negócio de De briga Você vê outro capoeira Você quer arrebentar o cara Você pode dar uma rasteira, uma cabeçada Tem que ter, mas dentro da técnica, né? Então assim, eu acho que tem que resgatar Esse espírito Quilombola da capoeira Que perdeu, perdeu Pô, você vê um capoeira Você tá vendo um irmão Um cara que tá lutando Pra igualdade social Pra justiça social Agora, se você entra nessa lógica de brigar Disputar Aí você reproduz a lógica dominante Que é a lógica do capitalismo, né? Inclusive, a gente treinava no meio de Bebum, né? Porque não tinha academia, tinha nada Então o pessoal vendia golo Negos jogando sinuca Conversando sobre futebol E nós na nossa capoeira Reservaram um cantinho E a gente fazia a capoeira nossa Lá nesse canto Que eu lembro direitinho Que era o bar do Tuchão, acho O bar do Tuchão, na época Que tinha lá Então meus primeiros mestres mesmo O primeiro caminho assim Que me encaminhou Foi o Dante e o Jussim Inclusive o Dante Hoje mora na Bahia Lá em Caraíba, entendeu? Tem uma pousada lá Engenheiro O Jussim tá aqui também É cenógrafo Então foram os dois que Aí depois desse pessoal A gente começou a rodar, né? Então nós unia a capoeira Com os blocos caricatos A gente várias vezes Você até vê, né? A gente jogava no ritmo do samba mesmo, né? Nem tinha berimbau nem nada Onde tinha o samba A gente tava ali fazendo a capoeira regional E tal Aí daí pra lá Eu fui conhecendo Conheci Boca Aí fui conhecendo a rapaziada E outros que até sumiram Nunca mais vi, né? O Orlando E a minha trajetória Foi essa aí em Belo Horizonte E capoeira de rua Sempre era a Praça da Liberdade Que era a referência em Belo Horizonte Era lá Inclusive nós chegamos a pegar até repressão da polícia, né? A época da ditadura, né? Era a ditadura Na época de 70 Ela fazia roda A polícia civil barrava a gente É Teve roda que Que tinha três, quatro caras da civil Olhando a gente A gente jogar capoeira e tudo E... Mas foi muito bom Música Se ele limpar o seu quintal pra você treinar É a coisa mais gostosa do mundo Você chegar com a inchada Que tipo tá aqui, ó Entendeu? Hoje quem dera Se o pessoal pudesse chegar aqui e fazer Pegar a inchada, limpar e tudo E amanhã treinar Eu lembro que lá no meio do mar Nós tínhamos uma roda de... De pedras E só tinha uma entrada Né? Então hoje o crente, o evangelho Fala que é monte Ele fala Vamos orar no monte A gente ia treinar no nosso monte É o nosso quintal E nós que construímos aquilo Então a própria comunidade Ela não tinha um respeito com a gente A igreja então Chamava a gente de macumbeiro Porque a gente era capoeira Era coisa de... De marginal Só bandido que praticava E assim nós Naquela época né? Todo mundo Querendo mudar a concepção A mentalidade desse povo O que que nós fizemos? Nós reunimos Tinha menino e meninas, rapazes Reunimos com o pessoal Falando o que que nós vamos fazer? Que tipo de atividade a gente vai fazer? Pra não ficar à toa Vamos fazer capoeira Mas porra, quem vai dar aula? Eu não sei Ninguém sabia Aí tinham três irmãos aqui Ronaldo, Rodolfo e João Fiato E já faziam algum movimento e tal E eles começaram a dar um treino Então nós começamos a fazer... Treinava física, corria e tal Mas não entrava nos golpes nem nada Então nós começamos a estudar capoeira Então tudo enquanto é... Livro, a gente lia História, quem foi quem Começamos a descobrir a história primeiro né? Se realmente essa... O que a gente ia fazer Era coisa de bandido Era coisa de marginal E dali assim Com uns três meses Dentro dessa pesquisa Que nós sentimos uma vontade mesmo De... De atividade Aí o que nós começamos a fazer? Nós descobrimos Onde Belo Horizonte Quem fazia capoeira? Quem fazia? Aí descobrimos Que lá no Jacaré Na Avenida... Na Contorno É... Na Contorno né? Não... Afonso Pena Subindo... Atrás do Colégio Arnaldo Eu esqueci o nome da... Bernardo Monteiro Primeira casa de capoeira que tinha Jacaré Ele dava aula... De graça Toda terça-feira E tinha uma roda depois Aí que nós começamos a enturmar com Jacaré Eu até arrepico né? É... Porque a... A história... A história da capoeira Aqui no Alto Veracruz Ela é muito rica Ela até assim... Ela valorizou Ajudou muita gente Muita gente Que tá viva hoje Que... Tá em boa vida Agradeço muito a capoeira aqui A gente chegava a quatro e meia Cinco horas da manhã A gente na... Na Bela... Hoje já tem muita casa Mas era muita mata Era muito córrego Eu lembro que a gente começava a cantar E jogar capoeira sozinho Sabe? A gente mesmo criava os golpes Ela já sabia de noção Mas a gente criava E... Uma coisa boa que a gente fazia muito É as reuniões As reuniões era legal Porque era roupa suja Que a gente lavava Entendeu? A gente podia naquela época Hoje eu não sei se pode Ô primo Você tá fazendo isso errado Entendeu? A sua vida lá na rua Não a gente tem nada com isso Mas ela tá... Influenciando Tá influenciando dentro Do nosso trabalho Que que você pode fazer pra melhorar O que que você tá precisando Eu lembro que a gente ia nas casas Pô... Tem comida? Tem arroz? Tem feijão? Não, vamos buscar Né? E isso ajudou muito Tá aí na escola A gente... Né? Vão ir nas escolas E assim... Eu vou falar com vocês Eu, Quinzinho Agradeço muito a Deus Sabe? Eu perdi minha mãe Eu tinha 12 anos Com 12 anos eu conheci o mundo 12 anos Mas dentro da capoeira Foi que eu... Sem brincadeira Igual... Igual Partinha falava assim, né? O dia que você aprender Que você não... Não sabe nada Você vai dar seus... Você tá dando seus primeiros passos E eu até hoje... Até hoje eu falei Eu não sei nada A vida hoje, de vez em quando Ela me prega a cada peça Perdi muito amigo Muito... Podia estar aqui comigo hoje Mas gosto pra caramba E hoje eu bato no peito Falando... Eu tive uma capoeira de... De coração Eu tive... De amigo, de amizade, de irmão Eu já fico, olha Você fica assim... Você olha pro cemité Você fica lembrando das coisas, né? Você lembra dos seus irmãozinhos Que podia estar aqui Hoje se eu chego numa penitenciária Tipo... Segurança máxima Igual hoje eu vou lá visitar Eles me chamam aqui agora De protetor de marginal Que eu ainda tento resgatar Ainda tento buscar Acho que pra mim... Pro Primo assim... Tá sendo um grande privilégio assim... É com muita honra, né? É... A gente tá... Podendo, né? Colocar pra fora Esse nosso imenso desejo De fazer uma... Uma... Uma homenagem, né? A alguns desses capoeiristas e mestres, né? Que são de grande importância Pra nossa capoeira no estado Principalmente na capital, Belo Horizonte E com certeza A gente só tá conseguindo construir Esse material Porque a gente sabe A gente tem certeza Que todos os capoeiristas Principalmente aqueles que vivenciaram De alguma forma Esse momento Mágico Nas rodas de rua, né? Com esses grandes capoeiristas Que todos... Todos nós temos um desejo muito grande De ver, né? De ter um encontro Um momento Onde encontrarão ali Alguns desses mestres e capoeiristas, né? Então a Serginha quer deixar muito claro Que isso é um... Isso parte da gente Mas vocês todos fazem parte Desse desejo Dessa vontade Da memória da capoeira Claro O negativo tá correto O negativo tá correto A intenção da gente Bateu com a intenção do funk Foi bacana isso, né? Que a gente tem um desejo assim De muitos anos De resgatar essa história Por saber da necessidade que tem De botar essas pessoas Também na ativa, né? No processo aí Do mercado de trabalho Então, assim... E aí o funk convida a gente Pra poder fazer esse trabalho aí De resgatar Então juntou a fome com a vontade de comer Então ficou bacana, assim... E trabalhar com o negativo Foi muito bacana, assim... Nesse... Nesse processo dessa construção Da memória, assim... Na bola ainda é do Iaiá Sem pensar, sem imaginar Quando eu vi bater na porta Quando eu vi bater na porta O Iaiá Salomão mandou chamar Era hora de lutar Era hora de lutar E aí... Viva meu Deus E aí... Viva meu Deus Camarão E aí... Viva pastinho E aí... Viva pastinho Camarão Dona Maria do Cambotá Pota altimuca pro tigre tomar Dona Maria do Cambotá Altimuca pro mestre tomar Dona Maria do Campo Otá Vou tocar timbuca pro mestre tomar Dona Maria do Campo Otá Ai, 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 jê Joga bonito que eu quero aprender Ai, 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 jê Olha, joga bonito pro mestre aprender Ai, 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 jê Olha aí, meu amigo, canta você Ai, 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 jê Ai, ai, jê Ai, ai, jê Vê tigre Vê tigre Legal Então Muito obrigado, é uma honra tanto pra mim como o primo estar aqui com você Obrigado, prazer todo meu Estamos aí na luta A luta continua, né É isso aí É isso, né É isso Bacana demais Agora eu queria só fazer um minuto Tchau 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 Tchau